Oh, mas agora todas essas crianças não têm onde brincar. Vem, Mac Tartaruguinha! Hora da nossa saída dramática! Ieparuzi! Ah, acho que hoje não é dia de parquinho. Hoje ainda pode ser dia de parquinho. Lembram do que o vovô falou? Às vezes podemos trabalhar com o que temos. E nós temos muito. Oh, já entendi. Nós podemos usar todo esse material quebrado para construir um novo barquinho seguro. E eu vou voltar para o recanto para ver se encontro materiais extra de construção. Muito bem. Gostei de como estão pensando. Quer saber? Vamos transformar esse parquinho no mais incrível de todos. Venham, está na hora de construir. E aí, tchau! Eu quero brincar! Eu quero brincar! Está quase pronto. Só falta um balanço. Eu tive uma ideia. Não seria divertido se... O balanço não fosse um balanço. E se o balanço for um pneu? Mix, você é uma filhote muito esperta. Vamos nessa! Olha para esse lugar, McTartaruguinha. Como pode estar melhor do que o meu parquinho? Tudo bem. Parece que as crianças acharam tudo maravilhoso. Esses filhotes estragam tudo. E agora essas crianças vão aplaudir eles e não eu. Bom, os filhotes não vão receber aplausos se o parquinho deles desmoronar antes que elas sequer possam usar. Eu tive uma ideia. Eu tenho que me esconder. Está legal, bem quietinho. Você só adora o balanço de pneu. Me ajuda! O Speedmaster tem apuros. Temos que ajudar ele. Vamos! O Rubble está a postos. O Speedmaster está indo em direção às crianças. Hora do trabalho em equipe. Espera um pouco. Lá vem ele. É meu, é meu. E peguei você. O Speedmaster está pronto para a ação. Fora do meu caminhão. Bom, filhotes. Vocês não fizeram um trabalho muito bom nesse balanço? Tá bom, tá bom. Eu tirei os parafusos. Mas eu não queria que ninguém se machutasse. Principalmente eu. Tá legal, Mac Tartarudinha. Vamos indo. Sem palmas pra mim. Preparar. A vontade. Sim, Mac Tartarudinha. Sim, Mac Tartarudinha. Ah, não. Os patinhos. Essa não. Tô chegando pra ajudar. Vamos, Quack, Quack. Rápido. Sogue, Mix. Peguei você. Uou, boa manobra. Eu não tinha visto vocês, patinhos. Vocês estão bem? Ai, não. Essa pista deveria ficar lisinha. Não cheia de bolha e esse enorme de cimento. Eu devo ter pressionado a alavanca sem querer pro cimento continuar caindo. Eu me sinto péssima. Mix, não se sinta mal. Você é uma heroína. Você salvou aqueles patos. É. E não se preocupa. Vamos dar um jeito de reconstruir essa pista antes que a Tia Crane chegue aqui. De alguma forma. Filhote. Shhh. Não podemos fazer barulho. Fih, fih, fih. Vamos nessa. Vai, 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 vai. Pega. Por aqui. Vamos, pessoal. Vai, vai, temos que pegar mais. Vamos nessa. Vai, 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 vai. Mal posso esperar pra ver a lagoa. Vamos lá. Nós conseguimos. A Tia Crane tá terminando de fazer o bolo. Temos que correr. Hora de construir uma pista de skate pra Tia Crane. Pegar. Eguer e mover. O Rebel está a postos. Tia Crane vai poder fazer umas manobras tiradas nesse cano. Depois de um rápido toque da mix. Ah, solta a torre. Cano pronto. Meio cano. E... Tá mais, mais de pronto. Sabe do que isso ainda precisa? De um toque skate tático da mix. Ah, espregue quinta. Pronto. Filho dástico mix. Ficou incrível. Beleza. Vamos ver essa lagoa que vocês passaram o dia inteiro fazendo. Isso. Isso. Isso é uma pista de skate. Esse tempo todo vocês estavam construindo uma pista de skate. Uma pista de skate pra você, Tia Crane. Surpresa. Obrigada, filhotes. Essa é a melhor surpresa de todas. Muito bem, meus filhotes. Vocês usaram os restos da construção anterior pra construir uma pista de skate. Tia Crane. Agora que você tem um lugar pra andar de skate, quer andar um pouquinho? Ah, é claro que eu quero. Mas antes, preciso trocar minha roupa pra uma um pouco mais incrível. A minha antiga roupa de skatista ainda serve. Lá vou eu! Oi, filhotes. O senhor Pateco e eu já estamos prontos pra supervisionar o parque aquático. Eu não sou só a prefeita. Eu também sou a salva-vidas da cidade. Sinto muito, prefeita. O parque ainda não tá pronto. É, o nosso monstro marinho tá preso. Lá nas pedras. Monstro marinho? Ah! Foi mal. Ah, poxa vida. Mas eu prometi pra todo mundo que poderiam se refrescar até o fim do dia. Não se preocupa. Só temos que encontrar uma solução construtiva. Hum. Tem que ter um jeito de trazer aquele monstro marinho pra cá pras pessoas se refrescarem. Talvez a gente não precise trazer o monstro até as pessoas. Hã? Talvez a solução construtiva seja levar as pessoas até o monstro marinho. Eu vou continuar com uma... Bom, não seria divertido se... Todo mundo pudesse ir pra água pra brincar no monstro marinho. Em uma longa passarela de madeira. Oh! Quer dizer construir um pira até o monstro marinho. Que ideia, filhotáxica, Mix. Vamos lá. Hora de... Construir! Charger, será que você pode me ajudar com essas estacas? Vamos pôr elas dentro do oceano pra começar o pier. Pode deixar comigo. Lá vai o Charger. Pegar. Erguer. Como fazemos a estaca ficar? Fácil. Só temos que fincar as estacas no fundo do mar. E eu sei a filhote perfeita pra essa tarefa. Marreta! É, motor! Bate! 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 Trabalho, filhotáxica, motor. Obrigada. Beleza. Vamos pôr mais estacas pra instalar a madeira pro pier. Estacas indo pro lugar. E a motor bate! 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 Instalando placas de madeira. Placas sendo pregadas. Tenho que prender esses suportes nas estacas. Soldadora! Bom trabalho, turma. O pier tá mais que pronto. Que demais! Bom trabalho, Rubble e sua turma. Tudo que ele precisa agora é de um pouco de cor. Hora de dar um toque da Mix. Spray de tinta. Preparar. Apontar. Pintar. Uhul! Amei as cores. Tão divertido. Uau! Valeu, chat. Oh, o pessoal esperando tá com calor. Nada que um parque aquático de monstro marinho não resolva. Vamos testar! O parque tá pronto! Todos podem se refrescar. O parque já tá liberado. Uau! Podem entrar. Pra um dia bem quente, o novo parque aquático é eficiente. Uau! Filhotes, esse parque aquático é incrível. Muito obrigada a todos vocês. Não tem de quê. Quem tá pronto pra se refrescar? É mais um pedaço! Epa, vem com ele. Não se esqueçam de se divertir. Você também, senhor pateco. Uau! Uau!